tô mirando tô mirando tô mirando tô mirando tô mirando tem um cara pegou salve para a galera do igor creepers ai tamo no de junto tá ligado ó beijão é nóis Opa, a viatura aí E aí, doutora, boa noite Boa noite Como é que tá? Como que foi a corrida? É, então, não consegui ver minha tia, ela não responde, cara, a telefonema Mas aí eu acho que é porque meu telefone não tá aqui Ah, deve ser por isso, mas é só pedir pra gente que a gente, né? Ligava pra ela, entendeu? Eu não gosto de incomodar, né, por isso Nossa, toma, guerra Eita Tiroteio que teve hoje, o que que tá acontecendo? É Belas, solicita, solicita apoio Tiroteio? É Belas, acorda Solicita apoio aqui na DP, tem um carro com 4 de 20 seguindo a gente, central A gente tá com o P3, que é o bandido que a gente vai prender Nossa Preciso de apoio QR, central, urgente, prioridade Policial? Amonation do Porto Porto não, é um deixador de paleta Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Desembarquei, desembarquei, peraí Tá, porra! Calma aí Tá, porra! Eu... Gente, a Polícia de QR é urgente Tão ati... Policial, Policial... Sentindo madeireira, sentindo madeireira Policial, eu queria muito ser preso logo, eu sei que a Polícia tem um tanto de problemas aí, mas é que... Aqui, 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 aqui... A ver, mano... Tão atirando na viatura... Polícia, por favor, ajuda Cuidado, cuidado Tá bom Envia a QTH, envia a QTH, vocês aí que eu não tô entendendo Nossa, tem gente ali na moita, tem gente ali na moita Foi pro meio do mato, subiu ali, subiu Tá vendo ali, por céu? Pose, pose, fica tranquilo Deixa eu ser preso, vai, logo Tô retornando pra DP Graças a Deus Eita França É uma jogada de Pelé, outra de Mané Isso que eu chamo de resgate Puta merda Os caras me metam, velho Isso que é salvar o chefinho Vou dar três tiros no peito dele Aí, ó Caiu Nossa, mano Nossa Eu amo esses caras demais, irmão Vai dar... Olha o braço Irmão Vocês tão bravos, caralho Olha Caralho Mentira Eu amo esse tiro Mentira 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 Se alguém entrar dentro desse carro aqui E a gente sair daqui... Não, mentira Isso foi o maior Geras que eu já fiz na minha vida Esse foi o maior Geras que eu vi Puta merda Puta merda Vai morrer todo mundo Mas esse foi um Geras diferenciado Sem base Isso foi um Geras Vai morrer todo mundo Mas Puta merda Que Geras Tela o Boltz? Nossa, Boltz Mentira que você ainda tá telando a baguncinha Caralho Caralho Toma lá da capa Polícia Pronto Tepito Treinar Ah, o Boltz Tá Mundo Seu Boltz O Boltz Tava na... O Boltz Tá sim Vai ter outra Isso é o maior Geras que eu já vi na minha vida Resgate o Capita Só se for Porque ele tá morto aqui Pegador de guerra infinita Tomar no cu A fruta toda aqui A fruta toda aqui A fruta ajuda Ele vai dar uma bala na... Ele vai dar uma bala na... Puta merda Puta merda Puta merda A fruta Não sei, mano. Vingadores Guerra Infinita, essa desgraça, não caba mais, não. Essa porra. Nossa, dois aí, você viu? Eu vou morrer. É esse. Matou? Esse aqui, essas duas são a última esperança dele, né, mano? Nossa, mano, se as meninas fazerem o MVP vai ser massa. Se elas tiverem a cal que ele tá dentro do carro, GG, ela sai dentro do carro e foge. Eu confio, chat. Agora, se elas tiverem que procurar, ela tá fugida. Será que elas tiverem a cal? Aumentei, aumentei, aumentei. Coringa tá telando você. Coringa, se elas tiverem a cal, dá um mortal aí pra eu saber. Deixa eu ver. Ele tá dando mortal. É, tá bom. Então elas devem ter a cal. Tá bom, então. Ah, não! Mas que apontou o carro e morreu. É. O que que elas vão fazer? Não chegando o carro mais caro. É, então, elas realmente, elas sabem, elas sabem. Elas sabem. Bom, se elas não botarem o carro... Mano, tá suando, minha mão, velho. O bom que, assim, se ele for resgatado, todo mundo morreu. Sobrou só ele na facção e as duas. Valeu a pena. Valeu a pena o resgate. Mas o líder não, o líder não. Vamo ver, vamo ver. Missão impossível, hein. Toca a missão... Nossa, essa... Nossa, elas vão se matar aqui, esse carro aí. Tá tocando música? Deixa eu tirar o teu carro, vamo ver. Não, tá não. Tava perto da DP? Uhum, acho que era no DP. Eu só tô procurando onde o carro, acho que tava o Coringa, velho. Elas têm a cal mesmo, né? Mano. Mano. Se você avistar a Meca, eu capo ela e eu meto o pé, mano. Ah, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem a cal. Eu sou horrível de fuga, mas eu meto o pé. Sabe o que eu acho? Que o Coringa não tá dentro do carro, velho. Levou com o Deus. Não, sai, ele tá no porta-mala. Chega aqui agora, agora, em mim. Olha onde que tá o blip dele. Cadê o carro? O corpo dele tá sambando aqui, velho. Não tá dentro do porta-mala. Será que não dá pra nós ir rastejando até lá? Ok. Mãe, quer que essazinha volta no carro aí. Acho que não vai conseguir chegar até lá, não. A gente vai tá cansada até lá. Ai, a polícia ali. Jesus, meu Deus. Por que elas não trocaram de roupa? Elas tão com roupa da França, mano. Então, isso que eu tô pensando. Você podia botar, sei lá, uma roupa da... É, mano. De bom, eu ia com a miguetta ali, olha. Fazeram com a roupa da França, cara. Você foi a roupa da fuga? Como já foi a roupa da fuga? A roupa da Adidas, sei lá, com as cabelos. Mano, não tem muita polícia ali? Ah, mas agora eu tô de punho. Nós não conseguimos acertar eles. Não dá. Ó, tem um em cima, velho. Vou dar uma silenciada nele aqui, ó. Não, menina! Não faz isso, não. Tem muita polícia, tá maluca? Ai, eu ia dar uma silenciada, pô. Não, tem muita gente. Quase que elas já moram. Ó, tem vários corpos caindo ali. Coloca uma meia na ponta da bazuca. Ó onde tá a mecânica. Nossa! Nossa, mano. Nossa, velho. Nossa! Olha onde tá. Não, culpa nem minha, né? Teve que levar o policial lá pra... O carro dele, mano. Que jeito que elas vão entrar aqui, cara? É tipo aquelas missões impossíveis, tá ligado? Se ele é mais fácil... Se ele é mais fácil, você deixar ele aqui... O problema não é nem o carro, o problema não é ele. O que ele fala? Você vai me dizer se alguém tá me ajudando? Mano, mano. Não, mano. O carro dele, cara. O que elas iam entrar aqui, cara? Que ruim, né? Caralho, mano. Olha isso aqui, mano. Ah, acho que não. Tá, logo isso aí, então. Calma aí. Tá vendo aqui esses... Olha ali, onde tá correndo o policial ali, ó. Tem uma oficial abaixada, então. Ali, tá vendo que tem uma... Ela subiu no carro, tá vendo aquele carro? Tá vendo aquele carro, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Meu Deus, tá vendo? Tira a atenção da polícia e ela sequestra. GG. Bota tudo no meio aí. Vai, vai. Tá dando pra besar o mochila. Tá. Peraí. Aí. Vou lá, pá. Cadê? Por que esse cara tá esperto? Mentira que eles vão fazer isso. Eu não sei, velho. E deve ser o Henri e a Ávila lá. Vamos ver, vamos ver. 440. Vai. 240. Nossa! Nossa! Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Ele fugiu um paraquedas. Um paraquedas. Ó, já perdemos o L. É isso, explode. Em nome de Jesus, explode. Explode. Explode, 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 explode. Nossa, não explodiu. Nossa, explodiu. Meu dia. Caralho, deu sério. Temos menos o L. Deu sério. Deu sério. Deu sério. Menos o L. Menos o L. Tirei. Mas o piloto ficou vivo. O piloto ficou vivo. O piloto ficou vivo. Não morra, Tom. Morri, 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 morri. Vem aqui para eu pagar. Tom. Eu tenho cuidado. Eu sou a feita dele, velho. Então, não deu muito certo, porque caiu na porta. Foi ajetado, foi ajetado. É, caiu muito longe. Vem aí, está vendo, Tom. Coitado desse aspecto, cara. O polícia foi esperto. O outro foi um bom policial. O GCA estava preparado. O GCA estava preparado. O GCA estava preparado. Foi um bom policial, hein, Felipe? O GCA estava preparado. O GCA estava preparado. Bom, nosso plano não deu certo. Você faz o suporte, eu vou de Endry Frager. Precisamos pensar o outro. Que ele não está no carro, que vocês não entenderam. Ele está no carro, sim. Não, cara. E se a gente ligar para elas e dar um Cargobob para elas? Justo. Justo, justo. Isso é uma chance. É uma chance. O que vocês acham? Eu acho justo. Eu acho justo. A gente dá um Cargobob para elas e dá uma chance para elas realizarem o resgate. Eu acho que agora é novo. Eu apoio a iniciativa, eu apoio. Mas será que... Será que eu quero tirar todo mundo aqui agora, véi? Dá um barranos e fala. Lançamento de veículos novos na concessionária e altaliza. Eu não fiz escolhi nada. Eu não fiz escolha nada. 4 minutos. Nossa, pegaram a minha... Nossa, pegaram a minha... Ah, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não é nada. Ah, não. Não é nada. Doutora, você pode me dar mais um remédio aqui? Não, não, não. Eu levantei. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Começou esvaziar. Já começou esvaziar, ó. Estão indo, estão indo, ó. Ó o povo indo embora já, ó. Ah, por que que... Daqui 2 minutos, daqui 2 segundos vai passar a Ataliza pra ver. Que isso? Ué, elas entram no carro. Não, esqueci. Tá na mesa, elas vão dentro da minha casa. Nó, demora. Elas foram lá pra Ataliza pra comprar carro, mano. Nem foda-se. Nem foda-se que elas foram pra Ataliza comprar carro. Não foda-se, chefe, elas foram atrás dos carros. Elas foram atrás dos carros. Elas foram atrás dos carros. Elas foram comprando e... Mas deu tudo errado, cara. Deu tudo errado, mano. Que interessante. Mano, elas foram comprar carro. Mano, eu tô errado, mano. Tá furando o pneu dela, velho. Ela foi comprar carro. Mano, isso lá. Existiu. Existiu do chefe pra comprar carro, mano. Existiu do chefe, velho. Oh, não, mano! Aí, não, velho. Aí, não! Aí, não! Não tô errado, velho! Eu tô errado, velho! Oh! Meu Deus, meu Deus! É muito amor pelo chefe delas ainda. É! É! Cergou pra cá! Nossa! Nossa! Fudeu! Nossa! Nossa, vai ter que lapar, vai ter que lapar. Nossa, vão morrer, coitada, não tem nem como. É, Mari tomou. Tomou, tomou. Morreram, morreram. F. F tropa da... F. 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 Meu Deus, desmaiaram um já. Ô, mano, o cara morreu lá, ó. Mataram no Ataliza, mano. Bota os estoques no Ataliza aí. Deu tudo errado, cara. Tem um desmaiado ali dentro, como é que o cara morreu ali dentro? Eu vou dar tiro pra cima aqui, velho. Vamos pro nosso plano. Vamos pro nosso plano do helicóptero. Vamos resgatar aí. Vamos. Vamos. Cadê tu? Casa do Borges. Tô aí. A ver, mano. Vou pegar aqui. Atra... Não, galera. Não, mano. Eles tão prendendo o pessoal aqui ainda. Eles tão tentando salvar a gente, mano. Bora. Ah, mano. Depois a gente ia atrás de carro, mas... Pra vocês. A ideia principal era o plano das minas. Deu errado. Já era. Foi Geras. Geras do bom, mano. Vambora. Tá de máscara, né? Não, não pode ter choro. Vai dar tudo certo. Só vamo. Não, não tô de máscara não. Pera aí. Máscara... Pronto. Agora vai ter choro. Agora vai ter choro. Nós somos as últimas esperanças. Nossa, a polícia vai matar a gente. A última esperança da nação. Seria engraçado se tivesse colocado os caras... Não! Se não tivesse colocado o carro e mandava... Agora deu certo. Agora deu certo. Te amo. A culpa vai ser sua. Vou morrer. Vai dar tudo certo. 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 Vai dar bom, filho. É pra nós. Então vai morrer. O início de um só aí. Vambora. Vai dar tudo certo. Início de um só. Vambora. É então, né? Você é o melhor piloto de helicóptero aqui da gangue do bloco, cara. Nossa! Tem piloto. Não, você só perde pro Fer. Nossa! Que porra! Nossa! Mas até nós chegar lá, cara. Morreu já, mano. Estamos chegando, hein? Eu não tô num carro. Nossa! Tem muita gente ali também. Tem um L aqui, hein? L da polícia. Nossa! Sueli já viu nós, vai. Aja ainda, naturalmente. Morreu. Ah lá! Nossa! Cadê o L aqui? Cadê? Cadê o carro? Cadê o carro não tá ali? Puta merda! Cadê o carro? Tem um cara que inspiring. Puta merda! Vambora! Vamos. 投ra-seguro olha. Automitismo пожалуйста, eu tô mehrda! Vambora! Tampa aí! Vamos. e agora mano cadê o outro cara não era isso o carro mandaram lá daram mandaram já velho e pra onde ele foi ele tá invisível lá cara é nossa eu vou jogar na água também nossa senhora você tá tirando de nós cara é que você arrumou mano vou bater meu L no deles vem cá vai 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 dá uma L azada nele vou tomar calma tomou muito o piloto tomou muito é uma só que eu der nele ele deita mano capsal do bolso aqui já mano vai 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 abaixo acabou minhas bala acabou minhas bala mas vamos descer vamos agora é nossa hora eu fui eu fui também fui nossa como eu devia ser GSA velho eu sou muito piloto velho nossa nosso helicóptero foi cadê eles agora é com nós daqui pra frente nós temos mais assunto eu caí em cima em cima em cima eu não tô vendo nossa tomando tiro nossa acabou minhas bala mano não tem visual deles tem tem agora tomou 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 muito tomou muito mano será que não tá chegando o tiro é não não chega aqui não chega aqui que não chega polícia polícia chegando pela rua nossa polícia chegando pela rua nossa a gente vai morrer a gente vai morrer tem certeza pra que que não foi não a gente vamo pra água vamo pra água vamo pra água nós pegamos o ato de sono tô no limite cadê vocês cadê tu cadê tu não tô te vendo tô atravessando a rua chega a polícia já não tem impossível eu vou atravessar eu vou morrer eu vou morrer eu já sei até me atirando muito a gente vai pra água matei dois cadê vocês me ajuda eu tô tentando tiro mano eu tô tomou muito do polícia velho eu tô sem energético cadê o seis mano eu peguei energético peguei energético eu tô tentando pra ir tô tentando pra ir tô tentando pra ir nossa tô tomando energético peraí eu vou rotacionar aqui mano ai 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 tomou tomou estou tomando muito eu to vendo muito tiro só que eu não vejo ninguém eu to meio longe eu to vendo só que tá lá em baixa velho me ajuda e eu tô tentando chegar aí perto e eu to preso gente e Eu tô muito preso, velho. Oxe, o policial atirando, tomando energético, pegou o pixel de mim. Nossa, não sei se o helicóptero viu, eu... Cheguei aqui, tem muita viatura aqui, mano. Gente, eu tô preso. Nossa, tem polícia lá na frente. Mano, pega um barco e me salva. Tô te vendo, eu tô te vendo. Eu tô no barco, mano. Eu matei uma polícia aqui. Tem mais, tem mais, tem mais. Tira a cara, tira a cara. Eu sei, eles estão cochando em mim. Eu tô no barco, vem pro barco, vem pro barco, vem correndo pro barco. Tem um policial onde você matou, querido. Eu não sei, eu tenho uma polícia aqui, velho. Tem muita polícia comigo. Nossa. Morreu muito. Morri. Morri por cara de coque, pegou costa. Não, olha onde eu tô, mano. Deixa eu ver. Nossa, você tá onde não é? Não rouba a treta lá? Nossa, a polícia tá vindo. Nossa, eu tô muito morto. Eu vou ter que rushar e matar ela antes que ela... Eu avisei já antes. Ah, ela peidou. Cadê meu time, que não me ajuda, velho? Oxi. Morri por ele coque. Amanhã, um ponto, control a city. Bota no kit, seed no beat. Carrega a festa do tipo que ela quer. Vai, 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 vai. É um ponto.